Outra coisa que eu queria falar contigo é o combate à ideologia de gênero nas escolas municipais, porque você pode brigar nas escolas municipais, e brigar por escolas cívico-militares. Como é que você pensa isso? A questão de ideologia de gênero é uma coisa que não tem que ir para a sala de aula. Claro. O professor tem que ensinar matemática, tem que ensinar física, química, biologia. Isso não é a competência do professor. Enfim, é uma coisa que a gente tem que... é um mal que a gente tem que combater desde cedo. E professores que insistirem nessa prática, eles precisam ser punidos. Eles não estão ali para isso. Eles não estão ali para doutrinar o aluno. Eles não estão ali para implantar no aluno questões de gênero, linguagem e tudo mais. Eles estão ali para cumprir aquela grade de curricular do aluno. Ponto. Nada além disso. Então, a gente precisa e vai precisar muito, de muita fiscalização. Porque isso é o que mais acontece. Vira e mexe a gente vê que tem um relato aqui, um caso ali, outro lá. Então, a gente tem que ficar de olho e começa tudo com uma coisa pequenininha. Igual a gente falou aqui da questão do campo, que foi tirado aqui. Começa com uma coisa pequenininha. Quando você vai ver, já está tudo implantado. E para você tirar, então, fica muito complicado. Mas a cívico-militar, você pretende brigar por isso? A cívico-militar são as escolas, se você for ver o último resultado do IDEB, são as escolas que tiveram o melhor desempenho acadêmico no Brasil. Então, assim, não é uma questão de ter ou não ter. É uma questão que, se você tem e ela funciona, por que não? É uma escola que te dá oportunidade de você ter disciplina, que te dá valores, que te estimula a ser uma pessoa patriota, a amar seu país, a amar seu estado, seu município, valoriza a sua família. Por que? Por que não? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental. E uma das coisas, já teve até uma proposta de governo para isso, para transformar as FaiTecs, as unidades da FaiTecs, em escolas cívicos-militares. Entendeu? Eu acho que isso não pode ser, assim, uma virada de chave, igual o projeto definia lá, na época do resultado, mas isso é uma coisa que pode e deve, sim, acontecer. A educação em termos integrais, integrada com a cultura e com o esporte, isso desde cedo. Enfim, a gente tem muito trabalho aí pela frente, a gente precisa fiscalizar, mas a gente também precisa ser propositivo para que a qualidade educacional melhore. E aí isso perpassa também pela capacitação de professores, pela valorização dos professores. O Rio de Janeiro hoje tem a maior complexidade e capilaridade educacional município do Rio da América Latina. Nós hoje temos mais escolas e alunos do que São Paulo, do que o município de São Paulo. Então a gente precisa cuidar bem, cuidar bem do aluno, cuidar bem do professor, cuidar bem dos funcionários, dos servidores. Todas essas pessoas precisam, compõem ali uma engrenagem que tem que estar bem aceitada para que a coisa funcione. E aí a gente vai sair desses resultados medíocres que a gente tem ano após ano aí, de todos os programas que medem matemática, redação, enfim. O próprio Pisa, né? O Pisa, enfim. Todos esses resultados que o Brasil tem índices... Pífios. Para ser bem... Para ser generoso, né? Generoso. Já que a gente está falando de estudo, de educação no geral, é uma grande piada o Desenrola Fies, né? Porque esses educadores, doutrinadores de ideologia, que brigaram tanto pelo Lula e que ficam botando na cabeça do estudante lá na faculdade, ah, vota na esquerda, vota no Lula, né? Hoje os estudantes passam por coisas assim como 56 universidades federais entraram em greve, aí depois água e luz por pagar, né? E tantas outras coisas que eles estão precisando lá e estão requerindo junto a esse bandido que só sabe roubar e taxar, né? Então, e a questão do Fies desenrola, o que aconteceu? Eles recalcularam, né? Sim, tem essa parada aí. Deu um desconto lá para que as pessoas conseguissem terminar o parado, porque ele estava inviável, ele perdoou dívidas e tudo mais, chegou o taxador maior e falou, não, isso aqui a gente vai ter que renegociar. E a questão foi o seguinte, não teve nenhuma comunicação prévia, não teve nenhuma negociação. O cara que pagava 300 reais, o boleto chegou lá 2.600. Exatamente. Esse é o governo do amor, né? E se não pagar, a dívida pode subir lá em cima. Mas aí eles pagam com amor também, acho que com amor deve resolver. Deve acontecer? Ah, tá certo, é tudo com amor, né, nesse governo. Olha, então o que acontece? É segurança pública e saúde. Como é que você vê essas duas bandeiras aí, caso você seja eleito aí vereador, tem algum plano, um projeto para isso? Como é que tu vê aí com carinho? Claro, essas pautas têm que ser vistas com muito carinho no Rio de Janeiro, né? Segurança pública nem se fala. Cara, uma das coisas mais absurdas para mim, é quando eu vou criticar, a gente vai falar assim, o prefeito está aí há 12 anos. O que ele fez pela segurança? E a pessoa pega e me responde assim, a segurança não é problema da prefeitura. Porra, como é que não é problema da prefeitura, cara? É problema teu. Meu, se tu ver uma mulher levando porrada ali, você não vai... Se você ver um crime acontecendo, você não vai ligar para a polícia, você não vai fazer alguma coisa? Então todo mundo tem... Se eu e você temos responsabilidade pela segurança, imagina o prefeito da cidade, pô. Então, assim, tem que desmistificar isso, que a segurança não é dever da prefeitura. É sim, é sim. E como é que a prefeitura pode fazer? Inteligência, centro de operação, câmera, monitoramento, tudo isso, tudo isso a prefeitura pode fazer. integração. Hoje as polícias não são integradas. Se a polícia civil precisa de uma imagem, um vídeo de alguma câmera que é da prefeitura, tem que mandar um ofício pedindo. Esse ofício muitas vezes nem é respondido. Por que não integra? Por que não cria um ciclo? Na minha ideia, na minha proposta, por que a gente não tem um ciclo de polícia juntando todas as polícias? Você pega lá, inclusive a Polícia Penal, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a PM, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Junta, por exemplo, o Segurança Presente. O Segurança Presente é um projeto belíssimo, belíssimo. Mas conversando com um amigo que é subcoordenador, o Bispo, até um abraço para ele, o policial do BOPE, muito comprometido, muito correto. Ele tem um projeto muito interessante, que é justamente criar esse ciclo de polícia, trazer assistentes sociais e tudo mais, melhorar os equipamentos dos policiais, usar drone, usar tecnologia a favor do policial também, a inteligência a favor do policial. Hoje a gente tem aí inteligência artificial, tem câmera disso, tem drone daquilo, e por que a gente não usa? Os bandidos estão lá em cima, nas comunidades, oprimindo lá, porque 90%, 95% lá, são trabalhadores, até mais. São pessoas do bem, que estão ali sendo oprimidas por bandidos, estão armados. Por que esses caras estão armados com fuzil, com metralhadora, com tudo, o policial não tem equipamento sempre para combater esse direito? E por que não se usa a inteligência? Por que não se integra nas polícias? Por que não cria uma inteligência? E assim, tentar desprover essas forças de vaidade, integrar todo mundo, em bem da população. Fazer uma guarda municipal, não para interesses de Eduardo Paes, uma guarda municipal armada, como é em São Paulo, e treinada, para combate ao crime, como por exemplo, Copacabana, que você não pode mais ir a Copacabana, que você fica receioso com esses bondes de 12, 10 marginais menores de idade, que a esquerda não quer levar para casa, mas, coitadinho, leva para casa. Não leva, levar para casa, que é bom, não leva. Mas aí está tudo certo, ficar roubando mulheres, que a vítima sempre é mulheres, senhoras de dar para... Cervejinha, uma cervejinha. Eu fazia Carrefour loucção lá no eletro do Carrefour recentemente, e eu tenho até vídeo que eu mandei para o meu canal, que eu provoquei mesmo, eu sou um cara que provoca. E eu falando, olha o Galaxy Samsung A05 na promoção hoje, de repente você, que foi roubado por um ladrão que queria só tomar uma cervejinha, Galaxy Samsung A05 hoje, 10 parcelas aqui no Carrefour, e falava, e falava mesmo, e ninguém olhava para mim, tinha até uma mulher que fez assim para mim, L, L, aí eu olhei para ela, aí eu não podia responder, evidentemente, mas a minha vontade era falar umas. Eu tenho vontade de mostrar um outro dedo para ela. É, a minha vontade era falar umas. Mas, enfim, é isso que a gente tem para hoje, a gente não tem aqui uma segurança pública, o cara, ao invés de treinar uma guarda municipal para realmente coibir esses pequenos furtos bobos e roubos bobos aí na pista, não, o cara pega para fazer a indústria da multa, como você falou e denunciou quando nós vínhamos para cá. Exatamente. E meus parabéns por isso. A saúde, alguma fiscalização também em relação à saúde? A saúde está doente, não tem jeito nenhum. Há muito tempo. Há muito tempo. Respira por aparelhos. E agora a gente fazendo campanha, é uma coisa assim absurda. A quantidade de pessoas que pedem ajuda, e assim, a gente não tem muito como ajudar, mas a gente, cara, é aquele modo de pedir, você pede para um, pede para outro, pede para um amigo, tem uma pessoa, inclusive está na minha equipe, que é o Alex, ele corre atrás, vai num hospital, vai no outro, fala com o médico, fala com... Às vezes as pessoas não conseguem uma consulta, às vezes as pessoas não conseguem um exame. E quando você está doente, você está doente agora, você não tem, você não consegue esperar três meses para fazer o exame, claro. Então, assim, o problema da saúde, ele é crônico, mas não é falta de recurso. A gente tem recurso, a gente não tem gestão. E a gente precisa otimizar a gestão, principalmente na saúde. A gente precisa olhar essas O.S. bem de perto, a gente precisa olhar o investimento que é feito, como é que estão sendo feitos esses repassos, os médicos de família e tudo mais. A gente precisa, a gente precisa ter um olhar muito especial para a saúde, porque, assim, o cidadão carioca não merece. O cidadão carioca precisa de serviço público. E dizem que é de graça, mas a gente paga muito caro por ele, caríssimo, né? Ele não merece, a pessoa não merece precisar de um exame agora, por uma dor que ela sente agora, ficar dois, três meses em uma fila para saber se vai ou não ser atendido. Então, a fila é gigante, criaram lá um mecanismo de dividir a fila e tudo mais, mas no final não mudou nada. A gente precisa realmente atacar essa fila. Eu acho assim, eu entrevistei o Gabriel Monteiro na casa dele, foi uma rápida entrevista, mais o pai dele mesmo que eu entrevistei. Enfim, eu tenho minhas restrições em relação a ele hoje, mas uma coisa que ele fez que nós deveríamos continuar fazendo é essa fiscalização maciça em cima da saúde, porque é uma coisa séria. Ele cometeu excessos, sim, mas ao mesmo tempo também teve coisas positivas. Não podemos falar que só houve excessos. Não, existiram coisas das quais nós temos que acordar para isso, fiscalizar, os vereadores devem fiscalizar melhor essa saúde pública, que eu sou tratado por saúde pública há muito tempo, a minha vida inteira, e eu sei o que é passar em posto médico. Eu passo em um posto, inclusive lá onde eu moro, ali na região central, e eu sou muito maltratado. Mas eu, como eu tenho uma certa cultura e conhecimento das leis, a meu favor, eu sei que não são só deveres, também são direitos, e aí eu boto para quebrar mesmo. Outro dia mesmo, tinha uma farmácia lá, nós íamos pegar a medicação, eu tinha só cinco pessoas na minha frente, eu fiquei meia hora esperando para pegar a medicação, e aí eu cheguei no cara lá que saiu da sala de administração, eu falei, aí, meu irmão, vocês são servidores, vocês estão aqui para nos servir, com todo o respeito, mas vocês não estão tendo respeito com a gente, vocês não estão dando satisfação. o porquê que essa fila está parada meia hora sem ninguém sair aqui para falar, olha, a gente não está atendendo vocês por causa disso, nem que fosse uma mentira que vocês me contassem aqui, mas alguma coisa vocês têm que falar, não simplesmente ficar lá meia hora, o pessoal conversando lá dentro, e aqui, cinco pessoas aqui cochichando, porque o brasileiro é passivo, comecei a falar mesmo, porque o brasileiro é passivo e fica ali cochichando, não, você está na demara, não está na demara, ninguém teve coragem de abrir a boca. Mas toda vez que você vai conversar com alguém que precisa da saúde, ou ela tem um conhecimento igual você, ou a pessoa vai no grito, infelizmente ela vai no grito, porque é a forma que ela tem de chamar a atenção e dizer, então assim, a gente escuta isso, na rua, onde se frequenta e tal, e fala assim, não, a minha mãe estava precisando e tal, ninguém atendeu, eu comecei a gritar, comecei a quebrar, aí você fica assim, caramba, mas ela quebrou, aí para repouso já vai demorar, mas você imagina o desespero da pessoa? Não estou dizendo que é para todo mundo quebrar não, pelo amor de Deus, mas dado o desespero, desespero da pessoa, ela só consegue... Só ela que sabe o que está passando com a mãe dela. Ela só consegue uma atenção dessa forma. Porque não tem o conhecimento, desenrolar, e eu vou ali, eu falo alto, mas com propriedade, que eu sei o que eu estou falando, e aí na hora que eu abro a boca, eu começo a se mexer, pô, foi na hora, eu comecei a abrir a boca, a mulher já próximo, rapidinho, entendeu? Então é isso, a gente quer isso, tá, Rogério, eu estou falando esses principais pontos, porque eu sou povo, eu uso ônibus, eu uso posto público, né, a segurança pública, eu muitas vezes quero ir a Copacabana, porque é um lugar que, assim, eu prefiro as praias da Zona Oeste, sou bem sincero, tá, prefiro as praias da trilha do Inferno, perigoso, do meio, do fundão, prefiro Guaratiba, Grumaria, mas quem não gosta de andar na Zona Sul, né, pô, é legal, tu quer passear, cara, o Rio de Janeiro, a gente tem que ser livre para passear em qualquer lugar, e aí fica ali com medo, pô, eu vou, nem por mim, porque eu sou homem, sou sagaz e tal, mas de repente está com a mulher, a mulher está ali, pô, é meio drontada, é... Eu trabalho em Ipanema, dependendo do horário que eu saio, eu não pego o ônibus, porque para eu pegar o ônibus, eu tenho que pegar na praia, e eu já vi várias vezes vindo lá os meninos que querem provavelmente comprar uma cervejinha, vindo da praia e passa a limpa de quem está no ponto do ônibus, eu já fiquei desesperada e entrei ali uma vez dentro da... Você já roubou o seu celular, já foi roubada também da General Zori em Ipanema, então assim, eu ando com medo. Na praça mesmo? Na praça. O motoqueiro subiu na praça, subiu na praça, foi lá e tomou o celular. E a vítima preferida é o teu perfil, é mulher. Sim, e aí assim, a gente já até sabe, dado o horário, ele sabe que eu estou em deslocamento, ele liga uma vez, ligou duas, não atendeu, ela está na rua, que aí eu só vou conseguir falar quando eu estiver seguro, porque não dá, eu vou entregar o meu celular para o bandido, porque agora é assim, você não tem direito de usar o que é seu. É verdade. Porque quando você faz assim, fulano foi roubado, ah, também estava com o vidro do carro aberto, caraca, o carro é dele, o celular é dele, e agora a culpa... Tem sempre um porquê, a esquerda inventa um porquê, é uma vírgula. Agora você está com a janela aberta. A esquerda bota as vírgulas delas, eles são realmente deturpados, nos seus pensamentos e nas suas colocações. É a mesma coisa, a mulher estava pelada, por isso foi estuprada. Espera aí, meu amigo, claro que uma mulher, se ela for um pouquinho, sabe, sabendo que existe um monte de doente mental psicopata na rua, estava falando isso com o Hugo hoje, ela vai tentar não chamar muita atenção, porque ela sabe que corre riscos ao sair na rua, tá certo? Mas ela pode ser pelada, na minha opinião. Ninguém tem direito de respeitar, tá certo? Essa é a minha opinião, e eu acho que é a opinião correta, tá? Então... Só para voltar num ponto aqui, uma coisa que eu lembrei, que foi bem interessante a questão de segurança, a gente tinha um ponto aqui, a curva Chicoaniza, não sei se você ouviu falar da curva Chicoaniza. Essa curva Chicoaniza, eu fiz um vídeo, né, que deu uma viralizada esse vídeo, eu recebi nos grupos e tudo mais, amigos me mandando, pessoas perguntando, que tem uma imagem de um rapaz, eles ficavam ali, era uma área totalmente escura, com mato alto, e eles jogavam um tronco na rua para os carros pararem e eles assaltavam a pessoa, as pessoas. E... O que a polícia militar fazia? A polícia patrulhava, só que a polícia não pode ficar parada ali o tempo todo, porque a polícia tem que atender outros pontos e tal. Então eles se aproveitavam desse... do escuro, do mato, de tudo, para cometer esses crimes ali. Esse vídeo rodou e tal. E eu acho até que foi por causa desse vídeo, né, enfim, mas não tenho certeza, mas depois disso eles fizeram ali, pintaram, né, maquiagem, as vigas lá, do... Iluminaram, botaram o refletor, estaquearam, cortaram o mato, depois disso, conversando com o policial ali, só com essas questões aí, de iluminar e tudo mais, e estaquear, não deixe de tirar o mato, cerou a criminalidade ali. Não tem mais ocorrência de crime, depois que a gente fez esse vídeo, fez a denúncia, e apesar de ter sido uma maquiagem da prefeitura, mas teve um pequeno, uma atenção mínima naquele lugar, pronto, sanou o problema. Foi uma coisa simples, né, porque se eu não me engano, eles fizeram isso praticamente em um dia, não a... Mas foi a limpeza, mas a limpeza em cima. Mas nós temos um soldado do Lula, temos que entender as coisas melhor, eles não estão tendo compreensão de entendimento. O soldado do Lula, ele tem que agir conforme o pai, o jovem tem que tomar uma cervejinha. Eu passei na Rua da Lapa, esses dias, lá no sábado à noite, e estava completamente, de ponta a ponta, a Rua da Lapa apagada, né? O Eduardo Paes mandou apagar a Rua da Lapa. Olha, deixa pra vocês, hein, tomar aquela cervejinha agora, é ali na Rua da Lapa. Então são pontos que eles vão deixando assim, o pessoal precisa tomar cerveja, né? E só pra... Você falou que o Eduardo é o soldado do Lula, né? Sim. E você, num próximo papo, eu vou publicar um vídeo recidido, que eu já até fiz, mas daqui a um tempo eu vou publicar, falando, não sei se você sabe, mas existe o cabo do soldado do Lula. Ah, é? É. Quem é? O Cabral? Não, eu vou revelar isso no meu vídeo aí. Nossa. Primeira mão no seu canal. Vocês vão saber. No próximo episódio... Tá, vamos fazer sim. Você sabe quando a novela... É, tá acabando a série. A seguir, assim, tem que deixar uma risca pro próximo. Então vou dizer pra vocês quem é o cabo do soldado do Lula. Esse Lula é danadinho, hein? Ele tem uma equipe e tanto, hein? É, o cara tá com o exército bem formado, né? Tá demais, hein, Lula? Você realmente faz inveja pros principais ladrões do planeta. Tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Nós financiamos você, Lula. Bom, foi um enorme prazer, Rogério. Pins alguma consideração final? Não, só agradecer, reforçar, like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, o canal do Daniel Dias. Gente, a gente tem que apoiar essas iniciativas. Daniel, show de bola, meu irmão. Privilégio de estar com o seu. Satisfação foi minha. Tamo junto. Valeu. Conta comigo. Tamo junto. mande pra aquele amigo também que você tem dúvida se ele é de esquerda ou de direita, porque na verdade ele ainda não tem conhecimento. A gente precisa mandar pra fora da bolha. A gente precisa porque as pessoas conheçam a verdade literalmente nua e crua. então assim, a gente acaba mandando pra aquele amigo que a gente conversa porque às vezes a gente quer fugir de um debate, quer fugir de uma briga, mas aí manda assim como quem não quer nada pra aquele amigo que você não tem certeza do que que ele é, porque com certeza quando ele tiver conhecimento ele vai dizer, gente, pelo amor de Deus, como que um dia eu pude pensar que eu era de esquerda. É verdade. Tenho certeza disso. É verdade. Obrigadão mesmo pra vocês. Vou deixar a oração final como eu sempre deixo. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes de onde virá minha salvação. O meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol... Ó, a tua direita, hein? O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Final dias na pista, na área. Rogério Pires, Aline Santos Pires e mais outros sobrenomes, tá certo? Que não foram revelados. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e tá precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção. Olha, tá precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. A Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone pra contato, 21-3570-3184, 21-3570-3184, ou no WhatsApp, ou no telefone via celular, que é o 21-982-977015, 21-982-977015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do André Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri